Olá, tudo bem? Na atividade anterior propomos fazer uma agenda de gastos mensais. Espero que você tenha feito. Hoje vamos continuar nossa conversa sobre a importância do planejamento financeiro. Será que as propagandas influenciam o nosso consumo e acabamos por comprar sem necessidade? Nessa atividade te convido a pensar mais sobre a influência das mídias no nosso consumo e gastos. Vamos lá?